Bom dia, bom dia querido ouvinte, amado ouvinte, eu desejo que Deus te conceda hoje um dia de muitas bênçãos. Nesse momento, pare um pouquinho agora o que você está fazendo, com todo o seu coração, reflita comigo, olha só. Quantos de nós que brincamos com os nossos próprios sentimentos e com os sentimentos dos outros? Eu falava um dia desse sobre relacionamento, isso é muito grave, isso é muito sério. Muitos de nós brincamos com o sentimento dos outros e com os nossos também, que a partir do momento que você brinca com o sentimento do outro, da outra, você também está brincando com o seu. Não se brinca com o sentimento dos outros, não se brinca com seus sentimentos. Eu te digo que tantos de nós pensamos estar agindo corretamente, mas na verdade não estamos não. Porque o sentimento se dá, diz a palavra, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então não brinque de amar, não brinque de amar o outro, não brinque de ser amado. Nós somos livres, mas a partir do momento em que acreditarmos amar, nós precisamos assumir a responsabilidade desse amor, o compromisso desse amor. Nós temos que ser fiéis em todos os âmbitos da nossa vida, no trabalho, na família, no relacionamento. Amar é compromisso, o amor é responsabilidade. Nós temos que ser fiéis e a partir do momento em que nós assumirmos esse amor, este relacionamento, este compromisso, tem que ser pra valer, tem que ir até o fim, custe o que custar. Esse é o homem, esse é a mulher, que não desiste, que é digno, que é digna, que luta. Aquele que não entrega os pontos, que vai até o fim. Aquele que quando acredita no amor, arca com todas as consequências. Mas claro que existem algumas situações que são diferentes. Existem sim algumas exceções. Eu conheço tantas pessoas, tantos amigos e amigas que me procuram. Poxa vida, padre, não está dando certo o meu relacionamento. Eu não sei mais o que fazer. Peça a orientação de Deus. Deus vai te orientar. Deus vai te ajudar. Deus vai abrir o seu caminho. E certamente, tudo vai dar certo. Certamente, com o apoio dos amigos, da família, com o apoio de Deus, com a sabedoria que Deus vai te dar, você vai tomar a melhor decisão e tudo vai dar certo. Deus abençoe você. Deus abençoe as suas decisões. Deus abençoe o seu relacionamento. E Deus te proteja de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço do padre Alessandro. E amanhã a gente se encontra aqui mais uma vez, se Deus quiser.